Eu estou a ver pela primeira vez, mas tem muita coisa nova. Há árvores ali no meio para criar sombra, abertura um bocadinho como há noutros países, outras capitais, como Paris, aos turistas e tal. Mas não teríamos uma podestas com os brasões? Os brasões, a solução que foi encontrada na altura e que foi agora continuada, foi um compromisso. Ficar em brasões, mas não os brasões florais, porque era difícil manter, ou havia dúvidas sobre a sustentabilidade dos brasões florais, afiaram em pedra. É uma solução consensual, Sr. Presidente, para agradar a todos? Isso, como sabe, é consensual, não há nada na vida, não é? E, portanto, há sempre polémica que acho que não faz sentido, acho que faz sentido. O que é facto é que estamos a descobrir que verdadeiramente é uma solução que alarga o Jardim, que alarga o número de bancos, alarga a proximidade em relação à fonte, cria sombra e depois respeita a ideia que, no fundo, ou uma ideia que eu vi que os meus antecessores em Belém sempre acharam muito bem que era, na Praça do Império, manter a tradição do Império, se eles acharam bem quem sou eu, para mal por aos meus antecessores. Mas não corre o risco de terem um potencial de virem a ser vandalizados? Ah, isso tudo na vida pode ser vandalizado, sei, tudo. Mas isso, há quem chamar a arte urbana aquilo que é vandalismo. Mas eu penso que os lisboetas têm mostrado isso em relação até aqui aos indigerónimos e tal, lisboetas estrangeiros, que sabem distinguir entre a arte urbana e o que é o respeito do essencial para ser um grande ponto de encontro de Lisboa e Lisboa virada para o mundo. Isto é para acolher o mundo em Lisboa.